E aí galera, beleza? Aqui é o Tom Santana, estou de volta com mais um vídeo em The Evil Evil, estamos no capítulo 3 aí galera, se você já é inscrito já deixa aquele like aí para ajudar na divulgação, se ainda não é inscrito, inscreve-se e confira os canais parceiros aí galera, que eu vou estar deixando o link na descrição para vocês conhecerem e se inscreverem. Ketlin! 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 Os zumbis desse jogo aí são muito inteligentes, atiram, armam bombas. Jesus, o que poderia causar esse tanto de dano? É, mas veja como está a posição. Se pudermos chegar lá, poderíamos usar para chegar lá. Mas é um milagre. Mais munição. É, pelo jeito para passar aqui eu tenho que derrubar esse elevador. Não, não risquem. Ah, mais uma vez vamos ter que se separar aí dos nossos amigos, né? Como sempre. Mas vamos lá então. Ah, esse cara de novo, mano. Esse cara de novo. Para quem não acompanhou aí, galera. Enfrentei esse cara no capítulo 7 aí, muito chato. Quem não viu ainda o capítulo aí, confiram a playlist aí e assistam aí. O cara é muito chato. Eu não vou por esse lado não, eu vou por outro. Até porque não dá para passar, né? A gente tem uma armadilha ali já. Mais uma missão aqui, né? Que bom que agora está tudo cheio. Pelo menos o revólver, né? Morre feliz. Ainda me atirou. Ainda me atirou ainda, né? Eita aí, ó. Esse cara aí é chato, né? Acho que eu vou eliminar logo ele, né? Se livrar de um problema. Sai, 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 sai. O que... morre feliz esses caras são chatos e e e Vamos lá. 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 Olha onde esse malandro está. Vamos lá. 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 Cadê ela? Cadê ela? Vamos lá. 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 Acendei aqui que eu não estou enxergando nada. Esse deve ser uma armadilha, hein? Morre infeliz. Muita coisa aqui para coletar. Até que não deu muita munição, não. Tem alguém aqui. Está muito silêncio aqui. Tem alguém aqui. Olha o tamanho do rato. Olha o Joseph onde está. Eita, o cara vai pegar ele. Ah, o Vic tinha que aparecer só para atrapalhar. Agora o que? É horrível. Eita, olha. Do nada aparece um monte de armadilha. Eita, olha. Eita, olha. Eu só tenho essa saída mesmo. Eita, olha. Eita, olha. Eu vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui. Sai. Nossa, eu quase que ia morrendo aqui com esses discos. Eita, olha. O Joseph foi para lá. O Joseph foi para lá. Está cheio. Vou carregar aqui também tudo. Está tudo cheio. Ah, de novo enfrenta esse cara. Esse cara é muito chato. Você de novo? Você de novo, velho. O que foi rápido? Também essa arma aí. Com um tiro já mata aquele zumbi. Com esse cara aí então. Dois foi o suficiente. Vai meu filho, anda logo aí. Tá tudo escuro aí. Vai. Pronto, travou o jogo. Ah, não. Porque estava tudo escuro mesmo. Só que tem bastante munição aqui. Não, não é munição não, mano. Só essas caixinhas aqui para dizer que era munição. Não tem mais nada aqui não. Eu melhor encontrar um filho. Será que tem alguém aqui? Olha a Kid de mãe com o Leslie. O que é ela depois? O que é a Lizzy? Granada. Tá muito sinistro esse corredor, hein? Lesley, você pode ir para casa? Você pode levar o trem todo o caminho para casa? Não, Lesley. Não hoje. Lesley, você vai me proteger? Sim, esse é o meu trabalho. Bom, bom, bom. Quando eu voltar, eles vão ser surpresos. E isso, Tim, mata logo esse lesado aí que ele só atrapalha. Desculpe. Desculpe. Você não entende. Você não sabe o que ele vai se tornar. Eu. Eu vei. Você não entende o que Ruvik está depois. Então me diga, o que ele é depois? Ele é depois de Lesley. O que? Ele precisa terminar seu projeto de ciência? Não me patronize. Eu tenho ordens. Eu não posso deixar ele ter esse garoto. Lesley é a única que ele pode... Desculpe. Não. Agora vai desmoronar tudo de vez. Desculpe. Bom, galera. Esse aí foi o décimo terceiro capítulo aí. O capítulo foi rápido até e fácil. Espero que tenha gostado do vídeo aí. Deixe seu like. Confira os canais parceiros aí. E eu volto com mais um vídeo aí, galera. Valeu. Falou.